O Guilherme Alves está lá onde? No entorno do Mineirão, no Gigante da Pampulha, para falar do showzaço de Bruno Mars. Guilherme, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte da Rádio 98. Pois é, estou aqui no Mineirão, no Gigante da Pampulha, porque hoje tem Bruno Mars por aqui. O show começa às 9 da noite. Tem gente aqui desde muito cedo, tem gente desde semana passada aqui. E todo mundo quer saber como vai ser o esquema de segurança, por onde entrar, o que deve e o que não deve fazer. E é por isso que eu estou aqui com o Capitão Gomes, que é comandante aqui do 34º Batalhão, que cuida aqui da região da Pampulha. Ele vai falar para a gente um pouquinho de como vai ser esse dia. Capitão, ótimo dia para você. Primeiro, onde vão ser as entradas aqui? O que as pessoas podem esperar aqui do Mineirão? Para você que vai estar vindo, curtir o show do evento Bruno Mars, a Polícia Militar estará garantindo a segurança na parte externa do evento em pontos estratégicos. E nós estamos aqui orientando a vocês as entradas importantes. Nós teremos a entrada pelo setor norte, que é a Esplanada Norte, fica localizada na Avenida Abrão Caram, e também a Esplanada Sul, que fica localizada na Avenida Oscar Pascoal. Temos também uma outra entrada, que será pela Oscar Pascoal, via Doca, que dá acesso à parte interna do Mineirão. Tá certo. Em relação à segurança, como que está sendo o preparo da polícia para hoje? E também, quais recomendações você traz para as pessoas que vão vir curtir esse show? Orientamos a todos, né? A Polícia Militar, para garantir a segurança, estaremos... É um evento que movimenta toda a cidade, em específico as imediações do Mineirão. Então, nós estaremos com o policiamento em pontos estratégicos do estádio e orientamos as pessoas, para a maior garantia da sua segurança, que procure, caso vier de automóvel, motocicleta, que procure o seu estacionamento credenciado. Evite a ação do flanelinha, né? Do oportunista. Também, caso haja necessidade de estacionar o veículo em via pública, procure estacionar em locais iluminados, evite ruas ermas, procure evitar deixar objetos de valor no interior do veículo. E, ao adentrar o estádio, procure fazê-lo com segurança. Na parte externa, terá a segurança interna do evento. E essa segurança interna do evento, ela irá fazer, logo lá na imediação das entradas, algumas revistas, né? Tanto na entrada como na saída. Então, na parte interna, é feita pela segurança privada e orientamos a todos que colaborem com os seguranças, considerando também que existem algumas dicas importantes na parte interna. Que é manter o seu telefone celular, os seus objetos de valor, joias, cartões, dinheiro, sempre à vista, preferencialmente na frente do corpo, fechado com bastante segurança e mantém o domínio dos seus pertences. Caso haja, né, a necessidade de alguma intervenção, acione o segurança. Na parte externa, acione a polícia militar ou o policial mais próximo. Para as questões também da segurança e evitar aí alguns atropelos, ao consumir aí a bebida alcoólica, procure mantê-lo com moderação, né? E estaremos aqui fazendo todo o aparato policial na parte externa para garantir a sua chegada, a sua estadia e a saída do evento com segurança. A polícia militar deseja a todos um espetáculo tranquilo dentro da nossa segurança que a gente tem feito através do nosso planejamento. Tá certo, obrigado, Capitão Gomes. Olha só, Raj, lembrando que os portões abrem só às 4 da tarde, mas tem gente aqui, muita gente na fila, viu? Muita gente mesmo. Tem mãe guardando lugar de filha, tem gente que chegou na semana passada, enfim, o show começa às 9 da noite, os portões se abrem às 4 e a gente deseja para você que vai vir para cá também um ótimo show. Volto com você, Lucas. Boa, Guilherme vai acompanhando, a gente fazendo o esquenta do Bruno Marcos, Guilherme vai entrar na rede social, arroba Rede 98 Oficial, com postagens com atualizações sobre esse showzaço que acontece à noite. No Central 3 a gente traz mais informações também ao longo do Redação 98, vou te falar de esquema de trânsito, algumas vias, na verdade todas as vias no entorno do Mineirão estão com circulação alterada, estão com estacionamento proibido. A gente tem a linha especial 55, que vai fazer Pampulha, Savassi e Via Centro, a partir de 11 da noite, ou seja, você vai de táxi, de aplicativo, como você conseguir, e volta nesse ônibus que a Sumobi está disponibilizando. Tem faixa orientando tudo para você, repetindo a informação do Gui, portões abrem às 4 da tarde, se puder chegar mais cedo, faça como o Igor e, claro, o espetáculo começando às 9 da noite. Bom show para todo mundo daqui da 98, a gente vai informando você, minuto a minuto, sobre o show do Bruno Marcos.